43 planos de saúde vão ter as vendas suspensas por não cumprir prazos ou por negar atendimento. Essas empresas ficam impedidas a partir da próxima quinta-feira, dia 20 de novembro, de receber novos consumidores até que comprovem a melhoria na prestação do serviço. A medida foi anunciada hoje pela Agência Nacional de Saúde Complementar, a ANS. Para os que já são clientes desses planos, os serviços continuam normais. Até agora, mais de 1.100 planos tiveram as vendas suspensas e mil voltaram ao mercado após comprovar as melhorias no atendimento. A lista completa pode ser acessada na página da ANS na internet.